Salve rapaziada, primeiro mês é o Totó, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando um vídeo pesado na área Dessa vez a equipe tá muito poleira, mano Aqui no estacionamento é um monstro aqui, rapaziada Ó, o polinho tá bala demais Molecote, a gente vai dar um rolezão pesado, mano Escutando um som, tá ligado? Ó esse capizão Estacionamento é que vai berrar, mano Então vamos curtindo esse vlogzão, rapaziada Já vamos deixando muito like pra não se inscrever no canal Ativem o sininho, e é nóis, rapaziada Vamos curtir aquele videão monstro na área Tamo aqui com o polão, fi Polão brabo demais, velho Já estamos com as musiquinhas aqui Mano, bora pro vídeo, é um monstro pesadão no canal E é nóis, men É, rapaziada, tamo saindo aqui, velho Estacionamentão aqui, monstro, tio Escutando aquele somzão brabo Vou botar aqui nessas musiquinhas O polão vai chamar atenção aqui nesse estacionamento, hein, rapaziada Vou falar pra vocês, mano Verdade Oxe, cadê minha máscara, mano? Você tem cima da máscara? Vamos ali, rapaziada Passando aqui Ó, lá vai chamar atenção aqui nesse estacionamento, hein Pesado, tio Ó, agora o ião já começando, tio Cê é louco, fi Chama atenção, hein, rapaziada Aqui é onde que a gente tava gravando esses dias aí atrás aí Que a gente veio gravar acelerando Só que a gente tava com a câmera no banco Ó, os caras falaram Gá, volta com a câmera na cabeça, mano Então, rapaziada Tamo voltando aí com tudo aí, mano Ó a novinha ali, tio Ó a novinha passou, Yana, tio Fih, estacionamento pesado, pai Vocês que gostam de barulho, rapaziada Então segura, tio Rolão berra, hein, mano Chamou a atenção da novinha ali, rapaziada Cê viu a gringuinha ali olhando? Chama atenção mesmo, fi Não tem jeito Não tem jeito, fi Um pouquinho chama atenção mesmo Só ir por ali, ó Olha a gringuinha do carro ali, tio Ficou olhando Chacinha curtiu pra caramba, hein Mano, mas chama atenção pra caramba, velho Esse capizão tá berrando demais aqui dentro, mano Ali eu vou dar uma cortada só pra vocês verem, mano Como que tá o baguizão Olha lá a novinha Cê é louco, pai Tem nave também, hein Sobre Jornada Não, eu Erica Não, eu tô jogando, moleco E, aí, vem ходит Então, eu tô jogando É uma outra aqui da NCS É rapaziada Vídeo é um monstro aí pra vocês, mano Mas vamos sair do estacionamentão ali Estacionamentão pesado ali Pra cortar um giro ali dentro, hein, velho Falar pra vocês, mano É isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal Ativem o sininho de notificação E é nóis, velho What an asshole O sininho de notificação O sininho de notificação É rapaziada, vamos compartilhando os videão aí Monstro que tá vindo na área Tô diferenciando um pouquinho dos carros vlog Tô fazendo os carros vlog com música Já dá pra dar uma curtida aí As musiconas É isso aí, rapaziada Deixa o like, mano Aquele like com chave pra nós curtir aí, mano Pra nós continuar trazendo mais vídeo aí pra vocês Mano, é isso aí, rapaziada Espero que vocês curtam Mano, muitos que me criticam aí no canal Chega aí já Criticando a nossa caminhada Rapaziada, tô lutando pra tentar Mano, pra tentar mudar de vida Pra tentar fazer meus vídeos É... Voltado, mano Voltado a uma qualidade de vida pra mim, mano Tá ligado? Pra quem não sabe Eu trampo em mercado E trampo no... E trampo aqui na correria dos vídeos Tá ligado? Tô tentando aí, mano Mudar de vida, tá ligado? Tentar focar mais nos vídeos Então eu tô fazendo o vídeo direto, mano Pra mudar isso aí, mano Pra gente conquistar muito mais coisa aí Pra começar um novo conteúdo no canal, mano Tô ralando pra caramba Então eu só tenho a agradecer a vocês aí Por tudo que vocês estão fazendo aí pra nós Deixando os likes Se inscrevendo Compartilhando os vídeos Isso aí fortalece demais a nossa caminhada, mano Só tenho a agradecer a vocês por tudo, mano De verdade De verdade mesmo, rapaziada E é nóis, mano Colocamos as outras músicas aqui da... CS Então valeu mesmo, rapaziada Por tudo, mano Essa musiquinha aqui faz um tempo Já que a gente não escuta, hein E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.